Olá, meus amigos, tudo em paz? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Estamos aí mais uma semana, continuando o nosso trabalho. Eu gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo por todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho. É realmente animador saber que tanta gente está se interessando por isso que a gente está fazendo aqui. Eu sei que é um trabalho bem peculiar, talvez bem diferente daquilo que a gente encontra normalmente no YouTube. Não sei, normalmente não conheço um trabalho parecido. E realmente eu não imaginava no início, como eu até cheguei a dizer, que a gente teria aí tantas visualizações por vídeo. E realmente fico muito feliz saber que tanta gente está acompanhando esse trabalho. Fico feliz pelo feedback que eu tenho recebido de um e de outro. É realmente bem interessante, bem curioso. E, bom, é claro, isso nos deixa animados para continuar a fazer esse trabalho que, pelo menos em volume, bem extenso, como a gente já conseguiu mostrar naquele vídeo, em que apresentamos todos os livros que a gente estudará na primeira fase desse trabalho. Que, evidentemente, é só a primeira parte desse nosso processo de instrução dentro da filosofia cristã, em especial, evidentemente, dentro da filosofia católica. Bom, e o livro que vamos estudar hoje, como já havíamos explicado, é O Pastor de Hermas, que é ainda uma continuação das obras que encontram-se no volume 1 da Patrícia. Que estamos ainda lidando com o volume 1. Eu creio que essa velocidade com que nós estamos apresentando esse trabalho está sendo adequado, porque aqueles que estão estudando junto conosco estão tendo um tempo hábil para ler as obras, para fazer suas anotações, suas considerações. E, realmente, estamos fazendo aquilo que foi proposto, de fazermos esse trabalho em conjunto, essa leitura em conjunto, e, bom, eu creio que, assim, nesses vídeos semanais há um tempo hábil para quem está fazendo isso, tá bom? Bom, então hoje vamos fazer isso, vamos falar do Pastor de Hermas. Eu fiz aqui uma breve pesquisa durante a semana, preparando um material para esse vídeo. Fiz algumas anotações aqui que eu achei interessante compartilhar com vocês. Bom, então vamos a elas, né? O que é o livro em si? O que é o Pastor de Hermas? Em especial, a gente precisa dizer que, em se tratando de um livro que não está no cânon, esse é o mais famoso, é um pelos quais se teve maior consideração durante muito tempo, se ficou à discussão se ele deveria ou não realmente fazer parte do cânon bíblico. Houve ainda, durante muito tempo, a discussão se ele era ou não um livro inspirado. Mas, enfim, a questão é que o trabalho ficou. É um livro que foi produzido inicialmente em grego, ele foi escrito em grego, mas o original grego teve aí uma parte dele perdida, por volta de um quinto do seu volume foi perdido. E o que se tem hoje, por completo, é a tradução latina, tá bom? É a tradução latina. Surgiu ali em Roma, por volta de 130, desculpa, de 130 d.C., 140, 150, são essas imprecisões que nós temos ao estudar esse período, infelizmente. Mas, creio que todos nós já estamos, de certa forma, acostumados com isso, né? Então, como eu disse, separei aqui o material para a gente discutir. E eu acho que a pergunta inicial seria quem foi o Hermanns, né? O que a gente tem feito aqui em todos os vídeos é partir um pouco dessa biografia, ou o máximo que a gente puder conseguir aqui da biografia do autor, né? Bom, então, Eusébio de Cesare e Origines, eles afirmam que o Hermanns é justamente este citado em Romanos 16, 14, tá? Aqui estou lendo a minha versão da Bíblia Sagrada da Ave Maria, ok? Bom, não vou ler todo o trecho, mas eu vou cortar aqui partes e chegar onde nos interessa, tá bom? Estamos aqui na parte de comunicações pessoais dos romanos. No capítulo 16, são recomendações. E diz o seguinte, Saudai Prícia e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, pela minha vida, eles expuseram as suas cabeças. E isso, lhes agradeço, não sou eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o meu querido Epêneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Aí ele vai fazendo várias saudações até chegar ao 14, ao versículo 14. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermanns e os irmãos que estão com eles. É justamente este Hermanns de quem estamos falando aqui, tá bom? Claro, de acordo com Eusébio de Cesárea e Orígenes. Bom, acredita-se que o autor foi provavelmente um escravo liberado, tornou-se um comerciante, não um grande comerciante. E, bom, vamos dar uma lida aqui no texto que vem na própria Patrística. Estou na página 165, tá bom? Pronto, então vai falar aqui um pouco também da biografia dele. De elementos esparsos no texto, pode-se compor a figura do autor. Hermanns seria cristão, escravo de nascença, vendido em Roma a uma mulher chamada Rod. Libertado por ela, casou-se com a mulher linguaruda, comerciante pouco escrupuloso, enriqueceu-se, mas não era feliz. Seus filhos, além de traidores, eram debochados e blasfemadores. Por castigo, Deus entregou a casa de Hermanns à ruína, fato decisivo em sua vida e ocasião que provocou a matéria do livro. Está na primeira visão. A mulher vinda do céu convida Hermanns à penitência, depois o investirá de uma missão. Não somente deve Hermanns corrigir sua própria casa, mas comunicar esta mensagem celeste aos presbíteros e a todos os cristãos. O essencial desta mensagem celeste é convite à penitência e a possibilidade do perdão após o batismo. Bom, aqui eu fiz uma anotação sobre um erro de correção, um erro de tradução, desculpa, mas eu vou falar disso mais na frente, quando a gente for lidar com a obra mesmo. A obra é estruturada em três partes. São cinco visões, e nós vamos falar aqui de cada uma delas, doze mandamentos e dez parábolas. Essa parte dos mandamentos e das parábolas não vamos discutir em profundidade. Eu vou me ater mais à parte das visões. Estes textos foram produzidos, provavelmente, em diferentes datas da vida do Hermanns, motivo pelo qual algumas vezes acreditou-se que o texto havia até sido escrito por três autores distintos. Mas a ideia que se tem hoje é que realmente ele seja uma obra orgânica, ou seja, que ele foi ao longo da vida modificando, provavelmente o texto foi utilizado por outras igrejas, outras pessoas, e, bom, talvez foi lhe dado sugestões de melhoria e sabe-se lá o quê. Mas a questão é essa. Claramente o texto tem estilos distintos. O primeiro estilo a gente percebe que é muito pobre, muito pouco culto, mas a partir do momento que você vai avançando, mesmo dentro das visões do livro, em que ele próprio data como muito distantes uma da outra, por exemplo, a segunda visão é um ano depois, mas se eu não me engano, a terceira ou a quarta já são 20 anos depois. Então, percebe-se aí um longo período, percebe-se aí um tempo em que o autor pode, evidentemente, ter amadurecido o seu estilo, o que explica justamente essa mudança tão brusca que há do estilo entre o início da obra e o fim. É realmente perceptível, tá bom? Bom, então, o que são essas visões, né? Não sei se eu tinha separado mais alguma coisa para ler antes de falar dessas visões, mas eu acho que não. Eu acho que não. Ah, ok, tinha mais uma parte aqui que eu havia separado para falar sobre a biografia dele, né? Que, na verdade, era a continuação do texto que eu havia falado antes. Tudo parece esclarecido, não fosse a hipótese de que alguns estudiosos levantaram de que se trata aí não de autobiografia, mas de ficção. Realmente, há essa impressão de que tudo está muito bem construído ali dentro para se dar um valor moral no fim, né? Parece que tudo está organizado voluntariamente para criar o clima da necessidade da penitência. Todos, Hermas, sua mulher, seus filhos, são em graus diversos pecadores. Todos tendem a se arrepender, fazer penitência. As opiniões pendem mais para a ficção do que para a história. O que se pode concluir com mais certeza é que o autor vive em Roma pelos meados do século II, é leigo, adocionista, casado, sem grande cultura, escritor de estilo pobre, que não conhece muito a teologia. Bom, aqui foi a opinião que está no texto, né? Tá bom? Bom. Então, vamos lá. O que são essas visões, né? As visões começam com a narrativa que Hermas tinha sido vendido como escravo para uma certa rode. Aqui nós estamos na página... A primeira visão, ela encontra-se na página 171, tá? E inicia-se assim. Meu senhor me havia levado a Roma para me vender a uma certa rosa. Eu gostaria aqui, então, de indicar um erro de tradução que a Patrícia nos traz, tá bom? Então, logo nessa primeira frase há esse nome rosa, que realmente não foi bem traduzido. Tanto na própria introdução, já deixava indicado, né? Aqui na página... Na página... Na página 165, a própria tradução já indicava que o nome da sua senhora era Rod, como na pesquisa que eu fiz sobre a biografia dele, em material em inglês, também indicava que era Rod. E não rosa, como aparece lá no texto, justamente na abertura da primeira visão, na abertura do livro mesmo, tá? Houve esse pequeno erro de tradução. Ok? Bom, então, as visões começam com a narrativa de Ermas, que tinha sido vendido como escravo para essa certa Rod, em Roma, e depois foi libertado. Um dia ele viu essa sua antiga dona tomando banho no rio Tiber, no rio Tiber, desculpa. E é justamente essa parte aqui da abertura do livro que eu vou ler para vocês, tá bom? Meu senhor me havia levado a Roma para me vender a uma certa... como eu disse, aqui está a rosa, mas é a Rod. Vários anos depois a revi e comecei a amá-la como irmã. Algum tempo depois eu a vi tomando banho no Tiber, lhe estendi a mão e a ajudei a sair do rio. Olhando sua beleza, pensava comigo mesmo. Eu seria muito feliz se tivesse mulher com essa beleza e caráter. Era a única coisa que eu pensava sem ir além disso. Bom, aqui nós temos já de início, talvez um tema que percorrerá toda a obra, tá bom? É claro que nós podemos observar este primeiro momento mesmo com uma visão em que ocorre aqui um desejo sobre essa mulher. Esse desejo vai ser por ele reprimido. E é justamente a repreensão desse desejo que poderia ter gerado todo o texto que vem a seguir. Porque justamente no momento em que ele terá a primeira visão, será justamente esta mulher que vai aparecer para ele. Essa mulher que ele viu nua no rio a se banhar e que admirou toda a sua beleza. Mas que ele aqui já no próprio texto indica que a havia como irmã e que não teve, digamos assim, um desejo impuro sobre ela. Mas apenas admirou a sua beleza e que gostaria de ter uma mulher tão bela como ela. Mas é claro que há um poder, digamos assim, inconsciente muito maior aqui. Tanto que o texto inteiro vai ser repleto de imagens que lembram isso aqui, que lembram esse momento do banho. E que evidentemente isso não vai passar despercebido na nossa leitura. Não há como. Há realmente esse momento de que ele escolhe como abertura para a obra dele. Para deixar, de certa forma, até esse lapso. Deixar que com esse lapso, realmente a gente perceba que houve esse desejo dele. Apesar dele negar o desejo, mas depois ele vai se ver como pecador. Então como ele vai se ver como pecador, muito provavelmente houve sim o desejo que ele nega. Aqui nesse primeiro momento. Então ele diz o seguinte. Passando algum tempo, dirigi-me para Cumans, refletia como são grandes, marcantes e poderosas as obras de Deus. Durante a viagem, dormi. Então o Espírito me arrebatou e me conduziu através de um caminho impraticável por onde ninguém podia andar. O lugar é escarpado, todo cortado por águas. Atravessei o rio que aí havia e chegando à planície, me ajoelhei e comecei a rezar a Deus, confessando-lhe meus pecados. Peço desculpa por ler uma parte muito extensa aqui no início do livro, mas é porque realmente é fundamental para essa discussão que acabei de propor. Durante minha oração, o céu se abriu e vi aquela mulher que havia desejado. Voltando aqui, como eu havia dito, a essa imagem da mulher que ele desejou. E aqui ele já usa a palavra desejado, mas é claro, estamos tratando aqui com a tradução, mas acredito que ela foi fiel nesse ponto. Do céu, ela me saudou. Bom dia, Hermas. Olhei para ela e falei, senhora, que fazes aí? Ela me respondeu, fui transportada para denunciar ao Senhor os teus pecados. E aí, justamente, o pecado é justamente o desejo dele para com ela, no momento em que a viu nua. Eu disse, então, agora és a minha acusadora? Ela respondeu, não. Ouve as palavras que vou te dizer. Deus, que habita nos céus, que do nada criou os seres, que os multiplicou e os fez crescer em vista da sua santa igreja, está irritado contigo, porque cometestes falta contra mim. Então, eu lhe respondi nesses termos. Cometi falta contra ti? Em que lugar e quando, alguma vez, te dirigi palavra desonrosa? Por acaso, não te considerei sempre como deusa? Por acaso, não te tratei sempre como irmã? Mulher, por que me acusas falsamente de maldade e impureza? E aqui, evidentemente, nós temos já essa separação entre o ato em si, ou seja, ele a ter tratado de uma forma, mas em contrapartida há aqui o pensamento. Há aqui, justamente, esse grande problema dentro do catolicismo, que vamos já falar sobre ele, que o pecado não é só a atitude, o pecado já é o próprio pensamento. Então, ela já vem na cobrança desse pensamento, desse pecado que ele cometeu ao pensar, e não apenas em tratá-la de uma forma ou outra, e ele justifica, ele justamente vem explicar que é injustificável a cobrança dela, porque ele sempre a tratou muito bem. Mas, justamente, não é disso que ela está falando, uma vez que aqui ela já vem como uma figura celeste, e não mais como aquela mulher em carne e osso que estava lá no rio se banhando. Sorrindo, ela me diz, O desejo da maldade entrou no teu coração. Não te parece que, para um homem justo, é prejudicial ter no coração o desejo da maldade? É falta e grande, porque os homens justos têm pensamentos justos. É mediante esses pensamentos justos que ele aumenta sua glória nos céus, e faz que o Senhor lhe seja indulgente para com todos os seus atos. Aqueles, porém, que são maus no coração, só atraem para si morte e prisão. Sobretudo aqueles que passam esta vida se vangloriando de suas riquezas e não se interessam pelos bens futuros. Aqui também há, evidentemente, a cobrança da sua vida como mercador. Como eu havia dito antes, acredita-se que ele não foi muito escrupuloso. Aqueles, porém, que são maus no coração, só atraem para si morte e prisão. Sobretudo aqueles que passam esta vida se vangloriando de suas riquezas e não se interessam pelos bens futuros. As almas deles se arrependerão. Daqueles que, não tendo esperança, se desesperam de si mesmos e da própria vida. Quando ela terminou de dizer estas palavras, os céus se fecharam e eu fiquei tremendo e triste. Dizia a mim mesmo, se o pecado está escrito contra mim, como poderia alcançar a salvação? Como aplacarei a Deus pelos maus pecados realmente cometidos? Com que palavras pediria ao Senhor que me seja favorável? Essas eram minhas reflexões e hesitações quando vi diante de mim uma poltrona forrada de lã branca, como a neve e grande. Então surgiu uma senhora idosa, que realmente vem o foco da primeira visão dele. Então surgiu uma pessoa idosa com vestes resplandecentes e um livro nas mãos. Ela sentou-se e me saudou. Bom dia, Hermas. Triste, respondi chorando. Aqui, evidentemente, já reconhecendo-se como um pecador. Bom dia, senhora. Então, ela me disse. Por que esse ar de tristeza, Hermas? Tu, que és paciente, calmo e sempre sorridente, por que estás abatido dessa maneira e sem alegria? Eu respondi. É porque uma excelente mulher disse que cometi contra ela uma falta. Então ela continuou. Para um servo de Deus não se trata do ato em si, mas certamente o desejo a respeito dela entrou no teu coração. Para os servos de Deus, intenção desse tipo conduz ao pecado. Para o Espírito, muito santo e já provado, intenção má. Desejar má ação é de se espantar, sobretudo tratando-se do casto Hermas, que se abstém de todo mau desejo, que é pleno de perfeita simplicidade e grande inocência. Então, observe que isso que eu li vai justamente ao encontro daquilo que eu havia falado. Então, como eu disse, no primeiro momento a gente pode até ser tentado a ver esse texto como apenas uma luta entre o consciente e o inconsciente. Esse material que foi, que foi então, pelo próprio consciente dele, reprimido e que depois ele vem aparecer nessa forma de visão. Mas, eu gostaria de, aqui justamente nesse momento, abrir passagem, abrir espaço para vermos essa mesma passagem já sob a visão do catolicismo. E gostaria justamente de ler aqui para vocês alguns trechos sobre isso que nós podemos encontrar no catecismo. O meu catecismo, a minha versão é essa, tá bom? Mas, fique à vontade para dar uma olhada na versão de vocês. E aí eu não vou saber, peço desculpas, fazer uma referência entre um texto e outro por questões de página, tá? Eu trato aqui sobre o nono mandamento. Estou no artigo 9. De que parte aqui? Deixa eu ver que parte eu trato do catecismo. Para ficar claro, caso vocês precisem encontrar. Bom, aqui no meu catecismo, ele é a segunda seção que trata dos 10 mandamentos. Então, eu estou aqui justamente falando do nono mandamento, que é para onde nós somos enviados no catecismo se você for pesquisar sobre luxúria. Ou seja, que é justamente do que está se tratando aqui o texto. Então, se você pesquisar no seu catecismo sobre luxúria, provavelmente ele vai lhe trazer para o nono mandamento, em que ele começa citando aqui duas passagens bíblicas. Vou citar essas passagens aqui antes de ler o texto do catecismo para vocês. Nós falamos aqui de Êxodo 20. Êxodo 20.17. Êxodo 20.17. O Êxodo 20 tem como título aqui na minha Bíblia, os 10 mandamentos. E o Êxodo 20.17 diz justamente o seguinte, vamos lá, olha. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo. Lembre-se que ela era a proprietária dele, então, com certeza, havia um senhor, né? Então, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertença. Então, essa é a primeira passagem que o catecismo nos aponta, tá bom? Depois ele nos manda para Mateus 5.28. Estamos aqui justamente na parte do Sermão da Montanha, tá bom? Então, eu vou procurar aqui o 5.28. 5.29. Só um minutinho, por favor. 5.28. Tá aqui, eu leio o 5.27, tá bom? Então, ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, aqui já começa o 28. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Então, é justamente esse o pecado que tanto aflige a mente do Hermans nessa passagem. E é justamente aí que vamos, então, ao catecismo e tentar ver o que ele nos fala aqui sobre isso. Tá bom? Vou ter que fazer uma tradução aqui nesse momento. Peço desculpa se eu for um pouco lento. São João distingue três espécies de luxúria ou de concupiscência. A luxúria da carne, a luxúria dos olhos e o orgulho da vida. Seguindo a tradição catequista católica, o nono mandamento prescreve a concuspiscência carnal. O segundo interdita a luxúria do bem do outro. Que é justamente isso que a gente falou, dele não desejar o boi, não desejar... Então, desculpa, eu fiz uma tradução ruim, vou só repetir aqui, tá bom? Então, seguindo a tradição catequista católica, o nono mandamento... Ele proscreve, ou seja, ele banha, desculpa, ele proscreve a concupiscência carnal e o segundo proíbe a luxúria do bem do outro. Que é justamente isso que estamos falando, né? No senso etimológico, a concupiscência pode designar toda forma veemente de desejo humano. A teologia cristã dá a ela o senso particular do movimento de apetite sensível que contraria a obra da razão humana. O apóstolo São Paulo a identifica a revolta da carne contra o espírito. Ela vem da desobediência do primeiro pecado. Ela desregula as faculdades morais do homem e, sem ser uma falta ela mesma, inclina este último a cometer pecados. Já no homem, porque ele é um ser composto, ou seja, espírito e corpo, existe uma certa tensão que se desenvolve uma certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado. Ela é nele uma consequência e, ao mesmo tempo, uma confirmação. Ela faz parte da experiência cotidiana do combate espiritual. Então, é justamente essa problemática que nós temos na abertura deste livro e motivo pelo qual é acusado Hermas por essa imagem que chega até ele, não só pela própria ex-proprietária dele, como dessa senhora que vem justamente a seguir e que a quem ele tenta se queixar e passar por honesto, ele tenta justamente mostrar que está sendo injustiçado, mas ela não. Diz a ele claramente que não. E justamente por causa disso que eu acabei de tentar mostrar para vocês. Acho que a tradução ficou um pouco ruim, peço desculpas, mas creio que deu para entender o nosso ponto de vista. Bom, essa velha mulher que aparece é uma personificação da igreja, o próprio texto vai explicar isso depois. E ela convida tanto Hermas como a sua família a se arrepender, a se arrepender dos seus pecados, a mudar de vida. E a segunda visão, ela ocorre um ano depois, agora estou aqui na página 174, e começa da seguinte forma. Eu me dirigia para Cumas na mesma época do ano anterior, ou seja, um ano depois. Enquanto caminhava, lembrei-me da visão que tiveram no ano anterior, e novamente um espírito me arrebatou e me transportou para o mesmo lugar do ano precedente. Chegando aí, ajoelhei, comecei a rezar ao Senhor e a glorificar o seu nome por me ter considerado digno e me ter dado a conhecer os meus pecados passados. Então, é possível que aquela primeira visão já tenha sim feito um efeito sobre a sua vida, pelo menos na dele, não sei da família em si aqui, mas na dele sim, já ter se transformado em alguém mais puro. Ao me levantar da oração, vi diante de mim a senhora idosa que eu vira no ano anterior. Ela caminhava e lia um pequeno livro. Também esse livro é citado lá. Então me disse, A ideia também dessa segunda visão é justamente o arrependimento, agora não mais o arrependimento só para o Hermans e sua família, mas agora ele estende esse arrependimento para toda a humanidade. Aí nós caímos na terceira visão, em que a mulher velha aparece, a mulher velha se torna agora uma mulher jovem, e há uma simbologia para isso que também é explicada no texto, e mostra a Hermans a construção de uma torre que simboliza a igreja e cuja perfeição deve ser buscada por todos os cristãos. E essa perfeição deve vir através do arrependimento. Gostaria de ler para vocês agora o texto que encontra-se na página 181. Aqui a gente vai falar um pouco. Então essa torre é construída por pedras, e na visão dele algumas pedras são carregadas pelos anjos para montar ali a torre, e os próprios anjos vão fazendo separações. Algumas pedras caem ali próximo à torre, outras pedras se encaixam perfeitamente na torre, outras pedras são lançadas muito longe, e aí o texto que eu vou ler para vocês agora é justamente nessa parte em que ele vai fazer uma breve explicação sobre o sentido dessas pedras. Não vou ler, evidentemente, o texto todo, é algo muito mais amplo, mas é para vocês terem uma ideia do que se trata essa visão. Tá bom? Ouve agora o que se refere às pedras que entram na construção. As pedras quadradas e brancas que se ajustam bem entre si são os apóstolos, os bispos, os doutores e os diáconos. Todos esses, caminhando segundo a santidade de Deus, desempenham com pureza e santidade seu ministério de bispos, doutores e diáconos a serviço dos eleitos de Deus. E aí vão se encaixar muito bem lá na construção da torre. Uns já morreram e outros ainda vivem. Estes são os que estiveram sempre de mútuo acordo, conservaram a paz entre si e se ouviram reciprocamente. Outro ponto que é muito interessante, a gente vê nos vídeos anteriores, falando justamente do quão, para os autores, era importante essa comunhão dentro da comunidade, a paz dentro da comunidade. Justamente lidamos com esse problema nos vídeos anteriores, em que sempre as comunidades são chamadas para conciliação, para a paz entre si. E justamente volta o tema aqui. Uns já morreram e outros vivem. Estes são os que estiveram sempre de mútuo acordo, conservaram a paz entre si e se ouviram reciprocamente. É por isso que na construção da torre, suas junturas se ajustavam bem. Eu perguntei, E quem são as pedras tiradas do fundo da água que se colocam na construção e pela sua juntura se ajustam bem às outras já colocadas? Ela respondeu, São os que sofreram por causa do nome de Deus. Eu continuei, Senhora, Quero saber também quem são as outras pedras tiradas da terra. Ela respondeu, As que entram na construção sem ser talhada, são os que o Senhor aprovou, porque andaram no caminho reto do Senhor e respeitaram perfeitamente seus mandamentos. Continuei, E quem são aqueles que eram levadas e postas na construção? Ela respondeu, São os novasos na fé, porém fiéis. Os anjos os exortam a praticar o bem e não se encontrou neles nenhum mal. Perguntei ainda, E quem são aquelas que eram rejeitadas e jogadas fora? Ela respondeu, São aqueles que pecaram e que desejam fazer penitência. Por isso não foram jogadas muito longe da torre. Olha que bonita a visão que ele nos traz aqui. Observe que essa parte do texto já é bem poética, já é bem escrita, muito melhor trabalhada. É realmente um texto mais antigo. Ou que ele foi modificado, evidentemente. Já que ele disse que foi um ano depois da primeira parte do texto, provavelmente tenha sido nessa parte que ele foi mais modificado. Se fizerem penitência, serão úteis para a construção. Olha que bonito. Aqueles que têm intenção de fazer penitência, caso façam penitência, ficarão firmes na fé, contanto que façam penitência agora, enquanto a torre ainda está em construção. Quando ela estiver terminada, não haverá mais lugar para eles. Serão rejeitados. E só poderão permanecer perto da torre. Queres conhecer as pedras que são cortadas e jogadas para bem longe da torre? São os filhos da iniquidade. Têm fé hipócrita e nenhuma forma de maldade se afastou deles. É por isso que não alcançam a salvação. São inúteis para a construção por causa de suas maldades. Foram, portanto, feitos em pedaços e jogados para longe pela ira do Senhor, pois eles o irritavam. Observe que imagem bela, que imagem magnífica que ele nos traz justamente nessa visão. É realmente incrível. Ele, evidentemente, vai fazer outras explicações desta visão aqui. Eu li só uma parte, porque realmente é muito bonita essa imagem da construção. E essa construção, evidentemente, é a igreja de Cristo. É disso que ele está falando. Ele está falando da construção da igreja de Cristo. Essa torre é a igreja de Cristo. É a igreja construída por pedras, por pequenos pedaços. E esses pedaços são cada um dessas almas que colaboraram para a construção desta torre. E há, evidentemente, as pedras que não vão servir, o que dá aqui, evidentemente, um caráter... É, de certa forma, triste, porque há certas pedras que não têm jeito, não vão se encaixar na torre. É isso que ele está dizendo com o poder desse texto, que é lamentável, mas que causaram a ira do Senhor, não vão servir na torre. São despedaçadas e jogadas fora. E depois de despedaçada não vai mais servir. Depois de quebrada não há mais como juntar ali para servir de qualquer parte da estrutura da torre. É realmente uma imagem muito bonita, muito forte, ao mesmo tempo, né? Que realmente deixa claro porque é um livro tão apreciado. Tá bom? Há uma quarta visão, 20 anos depois, que pode até servir de indício que o livro não tenha sido realmente escrito de uma única vez, né? Uma vez que, na própria visão dele, a visão foi escrita 20... A visão foi 20 anos depois, então... Bom, você tem um espaço gigantesco aí, que com certeza ele havia escrito essas primeiras visões antes, já deixado o trabalho ali pronto, né? E 20 anos depois, quando apareceu a outra, talvez ele completou, né? E, é claro, há sempre... Há sempre essa possibilidade de uma interpretação do inconsciente do Hermann, né? Porque há sempre essa figura da mulher, essa mulher que era velha, agora ficou jovem, ficou jovem, ficou bonita, né? Tanto que ela passeia num jardim em algum momento, dando uma imagem muito bonita, então há sempre essa força da linguagem dele mais representando essa imagem da beleza dessa primeira mulher que ele vê naquele primeiro momento, né? E aí, justamente, aquele desejo que ele cita ali a princípio, né? Que ele cita justamente isso, olha, eu ficaria muito feliz se tivesse uma mulher com essa beleza, né? Então, essa beleza, essa mulher com essa beleza que ele vai ter, vai ser justamente representada na igreja, que no primeiro momento é velha, mas que com arrependimento daqueles que a compõem, permitindo, assim, serem utilizados para servir de pedra nessa torre, vai se tornar essa mulher bela que ele desejou, né? Que naquele primeiro momento é aquele desejo por aquela mulher, mas que ele disse que não, que é um desejo que não é carnal, ele deixa claro isso, que vem justamente representar com essa imagem posterior da igreja, tornando-se esta mulher bela que ele, evidentemente, não vai desejar de forma carnal, né? E a quinta visão é uma segunda revelação a Hermas, um anjo do arrependimento na forma de um pastor, e é daí justamente que vem o nome pastor de Hermas. ele mostra ali um material, um documento, o que é que seja, que contém mandamentos e parábolas, e que vai ser justamente a continuação do livro, tá bom? O livro termina, então, com essa quinta visão, desculpa, essa primeira parte, tá? Essa primeira parte termina com essa quinta visão, que é uma parte bem pequena, é uma folha apenas, e que ele justamente entrega a Hermas, e que vai ser exposto aqui logo a seguir pelo Hermas, e que eu não vou analisar essa parte, tá bom? Ele vai nos dar aqui, agora um texto já mais, um texto longo, esse texto aqui, ele é mais extenso do que o dos outros livros que nós analisamos, e, afindada essa parte das visões, que não é uma parte pequena, realmente são um número considerável de páginas, você vê, então, justamente, todos esses mandamentos que vão servir para indicar como deve ser o cristianismo, como deve ser um bom cristão, como que fosse a substituir, não, não é que fosse como a substituir os mandamentos do Antigo Testamento, mas como que é complementar, tanto que não parece, se eu me lembro bem aqui, se eu não cometi esse erro, não me parece, em algum momento, contradizer com nenhum mandamento antigo, e não teria por que ele fazer isso, né? Então, são coisas como do tipo, ele me disse, ser simples e inocente, então, é meio que, desculpa, é narrado pelo anjo, e depois ele vem e escreve, né? Então, ele me disse, ser simples e inocente será como as crianças que não conhecem o mal que destrói a vida dos homens. E aí, ele vai explicando a coisa toda, né? Ele me disse, novamente, ama a verdade, apenas a verdade saia de tua boca, para que o Espírito que Deus colocou nesse corpo seja encontrado verdadeiro por todos os homens. E aí, bom, como eu disse, eu não vou me ater a essa parte dos mandamentos, mas eu só estou exemplificando aqui para vocês o tipo de texto que vocês vão encontrar aqui, né? Por exemplo, o Senhor habita na paciência e o diabo na cólera. Que esses dois Espíritos habitem juntos é, portanto, coisa inconveniente e má para o homem em que habitam, né? Então, é realmente, todo o poder de uma boa escrita, de um bom estilo, ele já vem aparecer, realmente, nessa última parte do texto, que, como eu citei anteriormente, é o que leva alguns a acreditarem, que são textos escritos por pessoas diferentes. Mas é claramente, como o próprio texto indica, textos escritos em períodos extremamente distantes um do outro, são 20 anos de diferença de um texto para o outro, né? Então, é compreensível que há uma evolução no estilo dessa forma, né? Quando a cólera se apodera de ti ou amargura, saiba que ele está em ti. Aqui, evidentemente, ele está falando do demônio, né? Adulterio, fornicação, excesso de bebida, prazer depravado, comer em demasia, luxo da riqueza, ostentação, orgulho, altivez, mentira, maledicência, hipocrisia, rancor, e todo tipo de blasfêmia. Bom, está citando aqui os pecados já bem conhecidos pelo cristianismo. Bom, enfim, como eu disse, essa parte aqui eu não vou, não vou me até ela, não pela extensão, mas porque não há aqui nada que que seja de relevante discutirmos no sentido filosófico nesse vídeo, e que é interessante sim, evidentemente que todos leiam, mas eu acredito que vocês não vão encontrar nenhuma novidade no sentido de algo diferente do próprio cristianismo que nos era apresentado, salvo algo que eu vou já citar no texto que vem a seguir, tá bom? E, bom, enfim, já na página 216 começa a parte das parábolas, que também é um livro bem extenso, ele vai, evidentemente, utilizar de parábolas como utilizou o próprio Cristo, para fazer ensinamentos do catolicismo, e a obra encerra-se justamente com essas parábolas, que também são um texto muito interessante, mas que eu achei menos rico em termos de estilo. Realmente eu achei a parte dos mandamentos com o estilo mais interessante. Mas, bom, enfim, é só a minha opinião, né? Mas realmente é um livro extenso, diferente dos demais, como eu havia citado, realmente talvez uma das maiores obras deste livro aqui. Indiscutivelmente é um livro que vale a pena ser lido. E, por fim, para a gente encerrar este vídeo, eu gostaria de ler um outro texto que faz parte aqui de um material que encontrei no livro The Fathers of the Church, Os Pais da Igreja, do Hubertus Drobner. A versão que eu tenho é traduzida do alemão para o inglês. Então, eu vou ter que, infelizmente, fazer essa tradução mal feita que eu tentei fazer da outra vez. Vamos lá. Então, no que diz respeito... Eu separei aqui só dois, só dois, três, quatro parágrafos que trazem algumas informações que me pareceram bem interessantes para finalizar essa discussão. Tá bom? No que diz respeito à forma literária, o pastor possui um caráter apocalíptico. Tá bom? Indicado, por exemplo, pelos elementos de estilo, ou seja, a narrativa em primeira pessoa, as visões, as interpretações e principalmente cartas vindo do céu, que é o caso justamente desse material, daquele livrinho que ele recebe da velha que representa a igreja. Nisso, Hermann segue a tradição apocalíptica judia e no caso da figura da velha senhora e do pastor, contudo, ele usa o modelo romano que parte da literatura hermética. Bom, ele faz aqui uma nota de rodapé e explica que trata-se de uma coleção de literatura da sabedoria pagã gnóstica atribuída ao deus Hermes. Tá bom? No conteúdo, falta características de um apocalipse, as revelações e o futuro escatológico ou no Doravante, de tal forma que a Weillhauer classifica-o como um pseudo-apocalipse. e que realmente você tem essa impressão principalmente nessa parte das visões. Não estou falando aqui já dessa parte final dos mandamentos e tudo mais. Mas nessa parte da visão você tem aquela impressão realmente de um texto apocalíptico com a diferença que aqui você tem a interpretação bem clara de tudo aquilo que está sendo falado. é meio que não deixado ao leitor nada nenhuma ponta solta. Ele realmente faz questão de explicar cada um daqueles termos. Talvez por isso que ele preferiu chamar de pseudo-apocalipse. Enquanto isso o autor Statz prefere a visão de uma forma original de um apocalipse primordial católico relatado pela igreja. O tópico primário e significado do pastor de Ermas é visto em seu ensinamento sobre o arrependimento. É aqui que a obra tem uma novidade interessante que proclama a possibilidade de um perdão dos pecados após o batismo uma única vez. representando o perdão básico dos pecados na forma geral do cristianismo ver as coisas. Ou seja, aqui ele está dando justamente uma... está explicando justamente o seguinte, que para Ermas após o batismo que o batismo seria justamente o perdão dos pecados, após o batismo você ainda teria uma chance de se arrepender de pecados cometidos e ser perdoado mais uma vez após o batismo. Tá bom? O que vem a ser uma certa novidade como a gente vai ler mais na frente. A interpretação e classificação dessa doutrina de arrependimento contudo não é avaliada uniformemente. De acordo com Winshart de Bellius e outros significa que nas primeiras formas do cristianismo mesmo anterior a Ermas não havia possibilidade de um segundo arrependimento após o batismo. Então veja bem, você se batizava estava livre dos seus pecados mas se cometesse um pecado depois estava perdido. Não tinha mais jeito. E aí o Ermas traz essa novidade. Ele traz justamente isso que após o batismo você poderia ainda se arrepender uma vez e ter o perdão. Então devido a experiência diária com pecadores não era possível um segundo arrependimento após o batismo. Não, desculpa. devido as experiências diárias com pecadores mesmo em parte dos cristãos batizados e afastando-se para demandas rigorosas da santidade sobre a impressão de uma iminente expectativa escatológica. O pastor de Ermas abre uma nova oportunidade para o arrependimento. É justamente isso que eu acabei de falar. Por questões de consistência ele tinha que optar por essa forma apocalíptica e uma imediata revelação divina porque justamente ele estava trazendo uma novidade. Então ele não poderia utilizar os textos da época. Ele precisou então, olha que interessante, para trazer essa novidade para dentro da doutrina ou seja, de que era possível você depois de batizado ainda se arrepender, ele não poderia utilizar os textos anteriores. Então ele teve justamente que utilizar essa ideia da revelação divina para trazer essa nova informação para dentro da doutrina. Então ele não poderia usar a codificação de uma prática já existente dentro da igreja. Justamente. Norbert Bronx resume a interpretação ao efeito que a igreja nos tempos de Hermanns realmente permitiu arrependimento apenas uma vez, mas que poderia ser e foi deferido. Além disso, contudo, Hermanns quis manter o entusiasmo do primeiro período e proclamou a oportunidade de você se arrepender mais uma vez após o batismo. Realmente essa novidade que ele traz. E a subsequente história do arrependimento demonstrada aqui nos primeiros momentos da igreja foi uma prática que durou até o século quinto e permitia apenas uma oportunidade de se arrepender e de forma pública. Então, eram impostos trabalhos para o arrependimento, mas que eram muito severos, tais como mesmo sendo casado, a pessoa renegar a sua vida sexual durante todo o resto da sua vida. Então, eram exigências muito fortes. Motivo pelo qual em alguns momentos, como ele explica aqui, não se permitia que jovens se arrependessem, porque se fosse algo desse tipo, dele não poder mais ter uma vida sexual pelo resto da vida, realmente ele seria uma condenação muito pesada para um jovem. Então, foi apenas no século 15 que a missão irlandês e escocês introduziu o desenvolvimento de um arrependimento ilimitado, privado e repetível que chegou à Igreja Latina e ao continente. Então, é justamente essa ideia principal que é trazida no livro, essa ideia de que era possível após o batismo um arrependimento, como era um pouco contrário aos costumes e que depois evidentemente tornou-se naquilo que temos hoje. Realmente um livro interessantíssimo, um livro muito bem escrito nesses trechos poéticos das visões, realmente muito interessante. E bom, espero que gostem da leitura, espero que continuem acompanhando o canal, sendo realmente muito interessante fazer esse trabalho aqui com vocês. até semana que vem, que Deus abençoe a todos e um abração.